Três dedos de pinga. O Anastácio. Dois dedos de fernando. Bota a vermute aí, ô! Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do Porto para adoçar esse negócio. Com uma colher. Viva. Você está louco? Eu não! Está aqui. Esse aqui é o senhor? Perfeitamente. Quer ver? Sua carta de motorista. Aqui ninguém mexe mais. Então dá licença. E... Daqui que eu conserto. Chega! Também, doutor. Esse negócio está todo solto. É esse mesmo. Abre para ver. Mas este aqui também é o senhor? Uhum. Quer ver, doutor? Aí. Enche esses questionários em seis vias cada um. Quer dar a minha botina, doutor? Obrigado. Ali. Que fila é aquela, doutor? É a fila para entrar na fila para encher os questionários. 신ero... A minha mobília. A minha mobília? A minha mobília? Deu a louca novela. A minha mobília? A minha mobília? A minha mobília? A minha mobília A minha mobília? M evolve notch got就到 questi que eu fiquei louco. Tira muito tempo. O que foi nessa ponte? O que foi? Dê um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. Dois dedos de Fernandes. Bota a vermute aí, ó. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do porto pra adoçar esse negócio. Uma colher. Beba Você tá louco? Eu não Você não é dono da mobília? É, meu amigo Sim, senhor Olá Só o frejum Dá um sanduíche aí, de salsicha Ih, rapaz O Guada pegou um cachorro ganhando um caminhão ali perto do posto Está dando uma bronca desgraçada No Douro, isso O que é que você viu? Cachorro guiando um caminhão? Tinha uma mobília dentro? Onde é que você viu isso? Logo ali, atrás do posto de gasolina Vamos pra lá, rapaz Anastácio, Anastácio É, rapaz, quem é você? Sou o presidente da república Eu sou o Mussolini Sai, sai, sai da frente Minha mobília Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair Me avise pra onde você vai Até na polícia nós fomos te procurar Quem é o dono do caminhão? É aquele ali O senhor é o dono do caminhão? Sou eu, Isidoro Colepículo O que é que há? O senhor está preso Vaz até o trânsito Preso por quê? O senhor entregou o carro pro cachorro dirigir Cachorro não pode ser motorista profissional E onde é que está escrito isso? Eu quero ver a lei Isso não tem que estar escrito Se não está escrito, não tem lei Estou certo Sim, não há lei Mas ele também não tem carta de habilitação Nesse caso é melhor prender o cachorro O senhor está pensando que eu sou carrocinha? O senhor está preso Por desacato da autoridade Vamos já para o descrito Desculpe, seu tenente Eu não queria ofender o senhor É que nós temos pressa de ir para Santos Não foi o coronel Que guiou o caminhão, seu capitão E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major O coronel é aquele ali Isso é o maior do mundo Quer ver? Vem cá, coronel Sai pra lá, ó Coronel, desça pra ele ver Desce, desce, vem aqui Vem aqui Vem, vem Dá um vô, preciúlio Vamos Dá um vô, preciúlio Vamos Aí Pega ele aqui Aí, brinca, pô Brinca, pô Tira esse bicho de cima de mim Tira esse bicho de cima de mim Tá certo, o senhor pode ir embora Essa foi muito boa Um, dois, três Coronel, sopra o terraço Quer comprar essa garrafa? Vá, vai embora Antes que me arrependa Olha aqui um apitinho Pra o senhor ir assoprando De vez em quando Muito obrigado Logo, cabo O quê? Cabo? Cabo É de manhã Vou trabalhar Cabo 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 A CIDADE NO BRASIL